Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cara, estamos aqui com o buildão da galera E meus queridos amigos galodos Vai, valeu E galera, o tema de hoje que caiu Mano, sério O tema foi namorado, mano Namorado Pensa na zoeira Então galera, faz o seguinte Já deixa aquele tapo no gostei Aquele like gostoso aqui embaixo É tão rápido E você acaba ajudando imensamente Não só a mim Mas faça isso também no vídeo dos youtubers Que você gosta, tá certo? Então vamos pro vídeo galodos Bora Vamos lá Partiu Galera, olha esse tema, mano Não Gente E agora? Com o sentido de relaxar Vou fazer minha namorada Eu tô fazendo minha namorada aqui, meu amigo Porque namorado não tem nome E ela é perfeita Vai ter que fazer o namorado aí, fi Eu já sei o que eu vou fazer, mano Ai meu Deus Quase caiu, velho A melhor namorada que existe, galera A namorada que não existe, tá ligado? Sim, mano Oi? Essa é a parada Meu Deus Esse aí, vocês levam pra vida de vocês, galera Aqui, ó, ó Para Tipo Quase caiu aqui, velho Tá ficando simpático Olha Minha namorada é praticamente laranja, velho Mas peraí Eu espero que eu termine Galera, tem que ir muito rápido aqui Prenético Minha namorada, velho Minha namorada Não, mano, namorada não pode ser Porque senão... Oi? Não, não, pera, pera Abri um buraco de minhoca agora Eu falando que eu tenho namorada Tudo bem Né, né? Qual o sentido? Tá aquele filme Inception? Oi? Não É, ô Aquele filme Inception Aquele filme ninguém te perguntou, né? Não, o Stux namorando... AAAAAAAA Nossa O Stux namorando é comum É porque existe o jabuti Mas... Caraca Caralho, assim, jabuti? O Stux namorando uma menina É complicado, né, Stuxão? Tô louco, mano Qual o sentido de relaxar? Claro, mano A minha namorada, ela tem um túnel, velho Eu nem conto aonde Nem conto aonde, vocês vão ver depois Tem um túnel, mano Não quero nem ver, mano Ó, galera O meu aqui Ó como tá ficando Agora espera Eu tenho que fazer Um shorts preto Vamos lá Os caras tão rindo já Galera, boa coisa Eu não vou fazer isso daqui Vamos ver quem faz o melhor namorado Vai Eu quase morri É verdade, né? Namorado Enfeitei namorado Tô aqui no início do vídeo todo Falando namorado Namorado, quer dizer Vou ter que fazer um pinto Na minha namorada agora Agora virou trap É trap? É trap? É trap? O pinto é bilionário O pinto? O pinto é bilionário Galera O peru Mano A gente tem quanto tempo, galera? Nem tô olhando Porque é questão de terminar Meu Deus do céu Não vai dar tempo Não vai dar tempo, galera Não vai dar tempo Não, só precisa Cair, cair, cair Que perdeu tempo Vai dar tempo Vai dar merda Vai, vai, vai Vai, vai Galera, eu queria Falar aqui rapidinho Pra vocês Dois avisos Aqui na descrição Tem o link Que é a loja de camisetas Dos galudos Aqui, ó Da galera E também tem o servidor Do jabutijo O jabutijo O jabutijo O chupado perfeito Já tava saindo do quarto dele Tá ligado Galera Mas continue aí Que eu quero ver O melhor namorado Vai, vai Mano Popó Mano Tá muito bom Tá muito ruim Não, tá muito bom É esse Legendary Mano, tá massa Tá lindo Na moral Putz, um minuto e quarenta Calma aí Pra você ter noção Tem franjinha Tem franjinha Ih, é gay Gente Galera E o Pedrinho Tá quieto aí Certeza que ele tá fazendo Jack Sparrow, mano Certeza, mano Tá lá Assim, no Jack Sparrow Galera, é sério O Pedro e Jack Sparrow Ele tem um amor eterno Por esse cara, mano Não, mano Não, mano É assim, né É um jabuti, mano Não, é sério O que eu tô fazendo aqui Eu vou ganhar Um Legendary, galera O meu namorado Não tem pesco Vocês vão entender Olhando Como assim, mano? O meu namorado Parece um cachorro É o cachorro perfeito, galera Novo episódio aí Do Stokes aí Eu vou fazer uns peitinhos Uns peitinhos É o cachorro perfeito Não, galera É sério Mano, shake O meu tá ficando Tá ficando Legendary, mano O meu tá massa, hein, velho Não queria dizer nada, não, mano Ai, não Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu tenho que fazer um túnel ainda Ah, eu vou fazer um túnel Nossa senhora Nossa senhora Eu terminei já Eu não deu tempo, velho Faltou o barco ainda Do Jack Sparrow, mano? Faltou, mano Ele só fez a canoinha, tá ligado? É, só a canoinha Tadinho do Jack Sparrow Nossa, tô vendo Aqui o meu do Pedro já Ai, 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 ai Meu Deus, falta pouco Mano, mano, GG, velho Só deu pra fazer o túnel, mano Acho que terminei Terminei, terminei Que que é isso? Que é isso, mano? O Pedro já botou isso É, o namorado dele Eu acho que é nós Não, mas tá tudo certo Mas não tem o namorado aqui Eu vou dar um pupinho, galera Faz o que tá pedindo o tema Tá certo? Eita Eita Caraca, mano Escondi Escondi Que isso, mano Que isso, cara Escondi, escondi Mano, o bagulho parece até um leque, velho Que que é isso? Ah, meu, meu, tá bugado Que isso, Pedro Ah, não, velho Então o Pedro Que é o Superman Ah, não, Pedro Retetaram pelo Superman, galera Olha só Pupinho Eu vou dar um pupinho Que que é isso? Que isso, velho Que que é isso, mano? Que que é isso? Era pra ser o estudo Que horror, mano Olha o Tônio Olha o meu Ah É o pai de família, velho Legendary Qual o sentido de relaxar? Não, meu Não, não Não, não tem namorado, velho Ah, não Ah, não, não, não Aqui, ó Vou completar com o pupão Não, não, não Não, não Não, não Não, não O precinho O bracinho De essa cara Não, não Galera GG 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 Mano Quem não Quem não Algum O menino tem a perna, o joelho grudado, vou dar o Pupi, o joelho grudado aqui, ó. Que isso? Caraca. Nossa senhora, mano. É o Kakashi vermelho. Não, não, não é o Pupi aqui, cadê o pescoço do menino? Cadê o pescoço do menino? É, mano. Voltou. Ah, mano, mais ideia, mano. Que isso aqui? Olha lá, olha lá. Que isso? Olha o cabelo. Ó, vamos completar o cabelo. Vou completar o cabelo com o Pupi. Não, eu vou dar rude, vou deixar o joelho verde pra ficar mais gato aqui, ó. Que que é aqui? É isso, velho. É um coração bugado. É um coração bugado, exatamente. Gente, já era, mano. Só villager. Só villager. Só villager. Eu vou dar um ok, um ok, um okzinho. Ok pra isso aí? Né, velho? Não. Que que é isso? Parece o Godenot, velho. Boa, Godenot. Boa, Godenot. Boa, Godenot. Ai, ai, ai. Olha isso, galera. Olha aqui, velho. Olha aqui, velho. Que GG, velho. Eu mostrei. Carreirinha, moleque. Mano. Olha, isso aqui não tinha como, velho. Olha, 114, mano. Caraca. GG, galera. Mano, você vê que até os gringos sabem que o namorado do estudo... O Chip Forte. O Chip Forte, né? Mas, então, galera. Se você gostou desse vídeo e você quer mais buildão da galera, faz o seguinte, galera. Eu quero geral dando aquele tapão no gostei bonito aqui embaixo pra, né, ajudar o vídeo, deixar o vídeo bacana e assim a gente vem aqui com mais buildão da galera pra vocês, tá certo? Então vai, galera. Um forte abraço. Tá bom? Úo! Úo. Uh! Tchau, tchau.